Olá, companheiros, vamos iniciar o nosso curso de nucleação, nosso curso de núcleos de base. Lembrando que nesse curso nós vamos abordar de duas formas. Primeiro, o aspecto político, segundo, o aspecto eleitoral dos núcleos de base. Lembrando que essa estrutura de organização partidária é principalmente para mudar uma realidade, para mudar um aspecto que hoje o nosso Brasil enfrenta. E como partido político, como instituição ideológica, nós temos o compromisso, até mesmo partidário, o compromisso estatutário, como prevê o nosso estatuto, de mudar um pouco essa realidade através das nossas ações. Então vamos compreender como ele funciona e até como a prática mesmo, de fato, desse núcleo de base para o auxílio de um futuro candidato ou de um partido político. Primeiro, a importância dos núcleos de base. A gente tem que compreender que os núcleos de base, primeiro, são as principais unidades de organização do partido. Lá no artigo 28 e 29 do nosso estatuto, prevê que a organização da base militante, dos dirigentes partidários, se dá através da nucleação. Então nós temos que compreender que hoje a única forma, o único modelo de organização partidária existente é através da nucleação. Certo? Um segundo aspecto que nós podemos pensar aí... Estão abertos à participação de todos, sem o formalismo e o cartorialismo de outras instâncias partidárias. Ou seja, se nós levarmos em consideração que o núcleo de base é uma estrutura política, isso vai servir para nós como organização dos nossos militantes, dos nossos filiados. Se levarmos em consideração o núcleo de base com o aspecto eleitoral, ele vai permitir que essa organização de debate, de reflexão da realidade, possa ser estendida também para quem? Para aquelas pessoas que vivem, que querem transformar uma realidade. Ou até mesmo tem uma certa aproximação, tem até uma certa intimidade com um filiado ao PDT, com um pré-candidato, com um candidato, com um dirigente. Ou seja, a estrutura de nucleação, ela não é rígida, ela permite tanto a organização de filiados, de companheiros filiados ao PDT, quanto de simpatizantes, de pessoas que estão aí próximas de um candidato ou possuem simpatia, até mesmo por uma liderança partidária. Tá bom? Um outro aspecto importante que nós temos, essa é a principal estrutura que forja e fortalece a criação, ou seja, as novas lideranças para o partido. O núcleo de base, ele é uma estrutura que permite aos companheiros estimularem, criarem, construírem o seu aspecto de liderança. Por quê? Porque a estrutura básica de organização de um núcleo de base é através de reuniões, de encontros, de formação de seminários, ou seja, as pessoas que vão estar à frente, desde a sua organização até, de fato, a elaboração e a concretização desse evento, elas vão estar ali no processo de construção e de constante aprendizado. Então, nenhuma estrutura hoje dentro do partido, ela é tão eficiente para forjar, para construir, para motivar novas lideranças do que o núcleo de base. Tá, companheiros? Vamos pensar sempre nisso, que a organização do partido, ela principalmente vai motivar o fortalecimento e a forma de se forjar mais lideranças para o partido. O núcleo de base, ele vai sempre vincular um grande tema, e isso sempre levando o discurso para o campo municipalista, né? Ele sempre vai vincular um tema da região, do município, para dentro da roda de debate. Então, um outro aspecto importante, vamos ver aí no slide, é o quê? Que o núcleo de base vinculam o partido à realidade, pois discutem e buscam soluções para os problemas do cotidiano. Ou seja, quando você trata o núcleo de base da forma como ele deve funcionar, da forma como ele deve agir, automaticamente as demandas do município, as demandas do partido, vão começar a fazer parte da discussão, da movimentação, das reflexões daquele núcleo de base. Então, nada mais interessante para se resgatar aquilo que um partido busca, para criar até mesmo futuros planos de governos, futuros planos de ações partidárias, é a formação e a percepção desse núcleo como um instrumento prático e dinâmico para reconhecimento da realidade. Um outro aspecto importante que nós podemos ver é o seguinte, ninguém melhor do que a base militante, do que a base dos companheiros de partido, de trazer informações, tanto do partido, quanto do seu programa, dos seus objetivos, dos candidatos. Ou seja, levando em consideração o núcleo de base como um instrumento de organização partidária, ele ali vai ser a oportunidade de que os companheiros de partido conheçam as propostas do partido, que comecem a elaborar um programa e uma estratégia eleitoral. Um outro aspecto interessante é que, se nós levarmos em consideração o aspecto eleitoral, o núcleo de base vai ser fundamental para que as pessoas que vivem ao redor de candidatos, para as pessoas que vivem em volta de companheiros, dirigentes de partidos, militantes dos partidos, conheçam melhor as suas ações, as ações programáticas do partido e assim por diante. Um outro aspecto é que o núcleo de base garante ao PDT um patamar mínimo de voto, proporcional ou majoritário, ao respectível nível de organização e mobilização. Nós vimos que a conceituação básica de núcleo de base se dá através da organização partidária. Essa organização a gente já viu que possui dois aspectos. Primeiro, um aspecto político e segundo, o aspecto eleitoral. Automaticamente, quanto mais o partido fosse organizando, fosse motivando em núcleo de base, e esses núcleos de base vão passar a terem atividades, a promoverem discussões, debates, e isso vai refletir em aspectos eleitorais, em voto. Por quê? A organização traz proximidade, ela traz intimidade, ela traz compromisso, ela traz responsabilidade. Quanto mais a gente se organiza e se mobiliza em torno de nucleação, em torno dos núcleos de base, e posteriormente, em uma outra parte desse curso, nós vamos ver que, quando nós nos organizamos em núcleo de base, nós criamos uma estratégia matemática simples que nos permite, até mesmo, criar uma perspectiva com relação a eleitoral. Então, nós vemos que, as pessoas que estão interagidas, a vida do núcleo de base, elas também passam a interferir para que haja uma progressão, uma possibilidade de ganho de votos, de ganho eleitoral, com relação a essa organização de partido. Tá bom? Um outro aspecto, o núcleo de base transforma o PDT num instrumento útil, contemporâneo e adequado às necessidades do conjunto do povo brasileiro. Ou seja, vamos pegar por parte aí. Primeiro, por que ele vai transformar o PDT num instrumento útil? Porque nós simplesmente saímos daquela roda de debates, daquelas rodas de discussões ou de discursos até, e nós passamos ao quê? A trazer o cotidiano, a vida do município, a vida da cidade, a vida do bairro, a vida da associação, para dentro de uma estrutura que por si só já é legítima, que é o partido político, que é o PDT. Tá bom? Automaticamente, todas essas discussões, como nós vimos no tópico aí, vamos voltar, ela passa a ser contemporânea, atualizada e adequada às necessidades da nossa realidade, ou seja, local, ou seja, partidária, ou seja, administrativa e burocrática, porque a gente sabe que as estruturas partidárias também possuem esse aspecto burocrático e esse aspecto administrativo, né? Ou seja, essa estrutura partidária, ela passa a ser dinâmica e a gente deixa um pouco de lado aquela conceituação que, ah, o nosso partido não está fazendo nada, a gente nunca está em discurso com a sociedade, então o núcleo de base permite essa aproximação com os companheiros. Tá bom? Um outro aspecto aí, priorizar a organização, a mobilização e a disputa dos rumos da sociedade. Claro, por quê? Nós, como políticos, como seres políticos, como dirigentes partidários ou como filiados ao partido, nós queremos transformar uma realidade, nós estamos à disputa do poder para pôr em prática aquilo que nós acreditamos através do nosso programa de partido, através do nosso estatuto, através dos nossos manifestos, então automaticamente as nossas ações levam a essa transformação, claro, uma transformação interna que vai abranger também para um campo externo, para o nosso município, para o nosso estado e até mesmo para o nosso país. Tá bom? Um outro aspecto importante que a gente tem que tratar com relação aos núcleos de base, ele substitui aquela forma cartorial e a luta pelo controle do aparelho partidário por ações de construção partidária. Quando nós começamos a pôr em prática o processo de nucleação, nós permitimos que os companheiros passam a exercer o seu aspecto de liderança. Automaticamente, as ações dos partidos ou do partido em si, quando eu trato dos partidos, é da organização do PDT na esfera municipal, estadual e nacional. Tá, companheiros? Então, ele passa a ser dividido nesses três aspectos e os companheiros passam a exercer a sua liderança e assim eles passam a crescer politicamente. E isso é importante porque quando um companheiro cresce ou quando um conjunto de companheiros crescem, isso também permite o crescimento do partido. Tá, então isso é um aspecto importante também da nucleação, também do conceito de núcleo de base. E o núcleo de base, ele permite investir na permanente formação e capacitação dos seus filiados e militantes. Uma coisa que a gente sempre trata dentro da Universidade Aberta da Melbrizola é que todos os companheiros, desde os dirigentes até aqueles que estão ali contribuindo para o desenvolvimento do partido, eles possam perceber que hoje a gente vive numa constante atualização, num constante aprendizado. E isso não é diferente quando a gente põe em prática também o nosso processo político e o nosso processo eleitoral. Partido que não se atualiza, partido que não se prepara, partido que não estuda, que não se adapta à realidade local, ele não vai conseguir de fato ganhar discurso, ganhar ações, ganhar práticas para que o seu aspecto político, tanto ideológico quanto eleitoral, ele passe a ser compreendido pela sociedade local. Tá bom? Então é importante compreendos isso. Nós precisamos nos qualificar constantemente desde a organização de partido até mesmo ao aspecto eleitoral também. Isso é super importante. lembrando aí que no aspecto eleitoral, aqueles companheiros que não buscam atualização, por exemplo, hoje a campanha é muito focada com relação à internet, precisamos nos qualificar para a campanha eleitoral na internet. Então só foi um exemplo para que a gente possa compreender melhor que esse aspecto de preparo, ele vai desde a parte de organização do partido até a parte eleitoral que é o clímax, que é o principal fato de um partido político. Tá bom? E um último tópico aí, assumir a condição de vanguarda, de iniciante, né, do pensamento político da esquerda democrática e socialista do país. Lembrando, gente, o nosso estatuto prevê que nós somos um partido de esquerda, que nós somos um partido nacionalista, trabalhista e socialista. Tá? Então o núcleo de base nada mais é do que um instrumento que vai permitir aos companheiros a maior forma de adaptação e ganho de discurso. E esse discurso é que vai permitir a nós, a nós PDTistas, né, sermos identificados de forma diferenciada diante da sociedade. Tá bom? Vamos para um próximo aspecto. Todo militante do PDT deve participar de um núcleo de base? Claro! Desde um aspecto político-eleitoral até no aspecto de organização administrativa do partido, esse companheiro deve. Até mesmo porque esse companheiro provavelmente ele quer ter liderança dentro do partido, ele quer crescer politicamente, ele quer crescer dentro do seu município, dentro da sua cidade, dentro do seu estado. E isso permite que esse processo de organização, esse processo de formação de liderança, ele se construa. Certo? Então todo companheiro filiado ao PDT não deve só participar de um núcleo de base, mas ele deve também promover, construir núcleos de base visando o maior desenvolvimento do aspecto político do partido e do aspecto eleitoral. Tá bom, companheiros? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.